Vou também nas asas do amor meio louco Em pensar e praticar o bem Meu Cristo assim me ensina Que devo amar a quem quer que seja Meu coração está cheio de amor Amar a todo desejo Como um pássaro que alegre voa Alegre voa também Nas asas do amor meio louco Em pensar e praticar o bem Meu Cristo assim me ensina Que devo amar a quem quer que seja Meu coração está cheio de amor Amar a todo desejo Eu creio no Deus poderoso Que é tudo ponte e ressurir Para Ele não há nada impossível Em Suas mãos está todo o poder No passado milagres operou E que hoje há quem operar Aqueles que perderam os dois Ele vai renovar O poder de Deus não mudou E jamais mudará O céu é um rei este momento E comece a aclamar Com o poder do Espírito Santo Ele te encherá Se creres agora, irmãos Novas línguas se falarão E o diabo será expulso Com o poder da oração E a grande bênção do Senhor Sobre Ti repulsará E a vitória que tanto almejas Hoje receberás O poder de Deus não mudou Não mudou E jamais mudará E jamais mudará O que a Deus neste momento E comece a aclamar Com o poder do Espírito Santo Ele te encherá O poder de Deus não mudará E jamais mudará E jamais mudará O que a Deus neste momento E comece a aclamar Com o poder do Espírito Santo Ele te encherá O poder do Espírito Santo O poder de Deus não mudará O poder de Deus não mudará E jamais mudará O poder do Espírito Santo 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 Maravilhas, criastes, oh Senhor Montanhas, mares, ilhas E o sol com seu fulgor As flores tão mimosas A relva e todo o ser As árvores prontosas Revelam o teu poder Senhor, Senhor Tu criaste a natureza com o amor Senhor, Senhor Tu és digno de nosso louvor De estrelas Adornaste o azul do lindo céu A lua iluminaste Na noite O negro véu O mundo assim Tão lindo Permite, oh Criador Que seja Nosso anel O amor Com o amor Senhor Senhor, Senhor Senhor Senhor, Senhor Tu és digno Tu és digno de nosso louvor Senhor, Senhor 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 Senhor, Senhor 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 Vem buscar Ensuite Senhor 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 Ora, vem Senhor Jesus, pois contigo queremos subir No Tua confusão, ninguém se entende mais Brigas de irmão contra irmão Filhos até contra os pais Ora, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus Vem buscar o Seu povo aqui Ora, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus Pois contigo queremos subir Prete-me um grande clarão Do céu aparecerá Surpresa atual, um ladrão Cristo aqui vai voltar Ora, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus Vem buscar o Seu povo aqui Ora, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus Pois contigo queremos subir Pois contigo queremos subir Pois contigo queremos subir Pois contigo queremos ir Pois contigo queremos ir Pois contigo queremos ir Caluniado e rejeitado Foi o meu Senhor Jesus Derramou Rodais de sangue E carregou Arro de cruz Tudo isto Tudo isto ele passou Tudo isto ele passou Por nossas culpas E os nossos pecados Foi por amor que ele Foi o seu povo Foi o meu Senhor Jesus Foi odiado, escarnecido Vituperado e blasfemado Quando ali por nós Cristo foi crucificado Tudo isso ele passou por nossas culpas E os nossos pecados foi por amor que ele importou Tudo isso ele passou por nossas culpas E os nossos pecados foi por amor que ele importou Foi por amor que ele tudo suportou Foi por amor, foi por amor Que ele tudo suportou Foi por amor, foi por amor Foi por amor, foi por amor Deus em breve a Cristo ordenará Vai agora o meu povo buscar Eis que os escolhidos já estão aguardando Em prontidão a vitória final Eis que o seu já preparado está Para bem-vindo em tua A quem vitorioso chegar Mas se for amor você ficará Se a Jesus Cristo não se apresentar Venha Venha hoje mesmo pra Jesus Pois somente ele conduz O homem para o Santo Lar Deixa de seguir sem direção Dê ao Senhor Dê ao Senhor seu coração Dê ao Senhor seu coração E ele vai lhe ajudar Porque para ser vencedor É preciso em Cristo confiar Deus será o teu protetor Basta a sua vida a ele dar Em breve no céu eu vou chegar Para o Ser Supremo exaltar E em luz de vitória E em luz de vitória irei cantar Só a Jesus voadora Eternamente sem cessar Terei nele o verdadeiro amor Contentar em todo esplendo Que ele foi nos preparar Cristo não tarda a voltar E da sua vida o que será? Se continuar da ilusão Sem ter de Deus a proteção Para ter os passos Para ter os passos A brigar Deixa de seguir em vão Para ter em Cristo O perdão E receber a salvação Porque para ser vencedor É preciso em Cristo É preciso em Cristo confiar Deus será o teu protetor Basta a sua vida a ele dar Basta a sua vida a ele dar Eu ouço sonhos que vão aumentando São as trombetas São as trombetas Anunciando Que ele vem Meu rei está voltando Para buscar o seu corpo O que ficou lhe esperando Chegou a hora triunfar Deixa o gato Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Eu vejo luz Luz tão radiante Que se faz brilhar Mais que o diamante E é Jesus Que vem do céu descendo Rodeado Rodeado De seus anjos Vem vencendo Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Para o seu Só com aqueles Que aceitaram Jesus No coração Chegou a hora triunfar Deixa o gato de junção Bíblia tu és a escrita sempre eterna É quem nos dá o consolo Nas horas incertas Pois nos ensina A sermos sempre fiéis Mostrando o caminho certo Que leva ao céu Bíblia Sagrada Livro Santo Livro Santo de Deus É isso Guia Para os caminhos meus Em suas palavras Nos mostram Pois ensinamentos Te enxupar Quando estou aflita E sem esperança Neste momento Eu leio a Bíblia Santa Eu No mesmo instante Começo A sentir O Espírito Santo Consolando A mim Bíblia Sagrada Bíblia Livro Santo Livro Santo De Deus É isso Guia Para os caminhos Meus Em suas palavras Nos mostram Os ensinamentos De Jeová Bíblia Sagrada Livro Santo Livro Santo De Deus É isso Guia Para os caminhos Meus Em suas palavras Nos mostram Os ensinamentos De Jeová Fica feliz Oh Minha Alma Sentindo a real presença Do Consolador Divino Sempre Alegrado Quando eu estou a orar Quando eu estou a orar Sinto o gozo do céu Minha Alma Fica feliz Satisfeita com Deus Fica feliz Fica feliz Oh Minha Alma Sentindo a real presença Do Consolador Divino Sempre Alegrado Fica feliz Oh Minha Alma Tendo a real presença Tendo a real presença Do Consolador Divino Sempre Alegrado Quando eu estou a orar Quando eu converso com Deus Sinto paz Inefável Em meu ser Se queres Esta Alegria Seguis a Cristo E terás E terás Feliz Fica feliz Oh Minha Alma Sentindo a real presença O Consolador Divino Sempre Alegrado Fica feliz Oh Minha Alma Sentindo a real presença Sentindo a real presença O Consolador Divino Sempre Alegrado No céu onde Cristo está Um dia eu irei chegar Pedindo sempre forças ao meu Deus Vitória 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 irei alcançar Fica feliz Oh Minha Alma Sentindo a real presença O Consolador Divino Sempre Alegrado Fica feliz Oh Minha Alma Fica feliz Oh Minha Alma Infeliz E aí